Oi, famílias. Já tem um tempo que a gente está fazendo tudo acontecer de dentro da nossa casa. Em torno da nossa mesa. Aqui a gente abriu parquinhos, casas de show e o restaurante mais romântico do mundo. E nesse momento que está todo mundo tão distante, é aqui que a gente se sente sempre um pouquinho mais perto. Reunir as famílias em volta da mesa é a nossa felicidade. Doutor Otiker. Doutor Otiker.